O meu estilo é sol, é água, é lua, é treia É poeta, é raia, é capitã, é areia E aí, cocaço, é dinâmico, assim, diz ela que ama E aí, cocaço, é dinâmico, assim, diz ela que ama E aí, cocaço, é dinâmico, assim, diz ela que ama E aí, cocaço, é dinâmico, assim, diz ela que ama E aí, cocaço, é dinâmico, assim, diz ela que ama E aí, cocaço, é dinâmico, assim, diz ela que ama E aí, cocaço, é dinâmico, assim, diz ela que ama E aí está na mesa, naquele história cabe luto, pra ter uma mulher reideira, que teve uma Lampião, que teve uma Lampião, que teve uma Lampião aia. E aí, o cangato, é primor e no aprendiz é Lampião. E aí, o cangato, é primor e no aprendiz é Lampião. E aí, o cangato, é primor e no aprendiz é Lampião. E aí, o cangato, é primor e no aprendiz é Lampião. Música 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 Música